Na Bíblia toda, existem mais de 600 mandamentos. Moisés conseguiu resumir para 10, o decálogo, os 10 mandamentos. E Jesus resumiu para 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, pensa na importância do segundo mandamento. Na verdade, ele é dividido em dois. Sim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, o primeiro mandamento é amar a si mesmo. Porque qual o modelo que você tem para amar o próximo? Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Antes de se preocupar em amar as pessoas, você deve amar a si mesmo. Este é o modelo, este é o padrão. O grande problema que nós enfrentamos não é de pessoas mal amadas, é de pessoas que não se amam. O grande problema que nós enfrentamos não é meninas que não são amadas, meninas que são desrespeitadas pelos namorados, ou você tem que se amar. O grande problema não é uma mulher mal amada, o grande problema é uma mulher que não se ama. Porque uma mulher que se ama, ninguém vai humilhá-la. Nem um homem, nem outra mulher, nem ela mesma. Por quê? Porque ela se ama. Então, o nosso grande desafio é amar a nós mesmos. Se você se amar, sua vida vai ser totalmente diferente. Pense um pouquinho sobre isso. Qual o modelo de amor que você pode usar para amar alguém? O modelo é você mesmo. Tipo assim, ó, Jesus disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, você só pode amar o próximo direitinho se você amar a si mesmo. O grande desafio, amar a si mesmo. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Como você tem cuidado de você? Como você tem se amado? Você tem cuidado do seu corpo? Cuidado da sua mente? Cuidado da sua alma? Você tem se cuidado? Cuidado, você tem tido cuidado com as coisas que entram e ficam em você? Pense sobre isso. Tenha uma boa semana.